Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Na terceira semana de maio, a balança comercial brasileira registrou superávit de 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Isso significa que, no período, o Brasil vendeu mais do que comprou de outros países. As exportações registraram 5 bilhões e 200 milhões de dólares e as importações ficaram em 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Promover os destinos gay-friendly no Brasil. No mês em que se comemora o Dia Internacional contra a Homofobia, o Ministério do Turismo, a Embratur e a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, firmaram um acordo de cooperação técnica para preparar o Brasil como destino LGBT. A assinatura foi em São Paulo nesta segunda-feira. A ideia é promover e divulgar atrações voltadas para o público LGBT dentro do Brasil e em outros países. Além de orientar os prestadores de serviços para evitar o preconceito. Hoje, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Florianópolis estão entre os destinos mais procurados. A meta é desenvolver outros locais e dar reconhecimento mundial. Para Embratur, essa é uma ação importante porque este é um público que ajuda a movimentar muito a economia. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, a cada 10 turistas, um é do segmento LGBT. Eles são responsáveis por 15% de toda a movimentação financeira do setor. Aqui nós também discutimos outras questões que são as formulações da contribuição da comunidade LGBT para o Brasil. Para que cada vez mais fique claro o quanto essa contribuição faz sentido para a nação. Nós precisamos construir um Brasil e para construir um país nós precisamos de todos trabalhando muito com seus talentos. Eu entendo que a comunidade LGBT e os setores mais conservadores da sociedade devam conversar em alto nível. Alto nível da tolerância, da convivência e no âmbito dos negócios, aumentarmos a frequência dos negócios e a contribuição de todos para construir um país. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de 1 milhão e 400 mil reais para ações de prevenção ao suicídio. Os recursos vão para seis estados considerados prioritários e fazem parte do Plano Estratégico de Prevenção ao Suicídio. O Brasil tem registrado taxas crescentes de suicídio, o que configura um problema grave de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, existe um crescimento na taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos, por exemplo. Nessa faixa etária, foram registradas em média 8,9 mortes por 100 mil habitantes nos últimos seis anos. A média nacional é de 5,5 por 100 mil. Também chama a atenção o alto índice entre jovens, principalmente homens e indígenas. Uma ajuda simples e que salva vidas. A doação de leite materno garante a amamentação de milhares de crianças prematuras. E para conscientizar sobre a importância de doar, o Ministério da Saúde e a Rede Global de Bancos de Leite, um ano, lançaram uma campanha que vai até 17 de junho. Mas a doação de leite materno pode ser feita durante todo o ano. Um momento de carinho e amor que é só delas. Tayane conta que nunca teve dificuldade para amamentar Clarice e que tem leite de sobra. Por isso, foi aconselhada a doar. A gente não só compartilha, a gente multiplica. Multiplica o leite, multiplica o amor e multiplica a gratidão. Porque ter tanto leite é divino e poder compartilhar isso mais ainda. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês recebam leite materno até os dois anos, sendo exclusivo até o sexto mês. O aleitamento materno reduz em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos. O leite doado por mães como Tayane vão para bancos especializados, como este no Hospital Regional de Itaguatinga. Ele passa por várias etapas. Ele é descongelado, é coletado uma amostra, é avaliado o cheiro, a cor do leite. Esse leite passa por um processo chamado pasteurização, onde ele é aquecido, onde ele é resfriado. Durante todo esse processo existe um monitoramento de temperatura que garante essa inativação desses micro-organismos patógenos. E no final ele é coletado ainda uma amostra para esse leite de cada poste pasteurizado para o laudo microbiológico, que vai atestar a qualidade sanitária desse produto e assim podermos finalmente tê-lo como estoque para distribuição posterior. Todo esse cuidado garante um alimento de qualidade para as crianças prematuras que estão internadas. Emanuele, que tem 28 semanas, pesa menos de 2 quilos e se alimenta assim, aos pouquinhos, com uma seringa. Foi o leite do banco que garantiu a sobrevivência da pequena. O sonho de Ingrid é poder amamentar a filha. E mame muito. O sonho da mamãe, né? Que você pegue nos peitos. A doação de leite materno é um gesto simples que pode salvar muitas vidas. Cada vidro desse, com cerca de 300 ml, sustenta em média 10 recém-nascidos. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo. São mais de 200 unidades em todos os estados. Nós temos, nos nossos levantamentos no Ministério da Saúde, nós temos cerca de 330 mil crianças que nascem anualmente prematuras. E elas necessitam demais da doação do leite materno de outras mães. Qualquer quantidade, qualquer mililitro é importante para essas crianças que nascem prematuras, que precisam desse leite e que vão se fortalecer fora do útero. Então, para nós, o trabalho que o Brasil já faz é um trabalho que tem que se parabenizar no mundo inteiro. Nós somos referência no mundo inteiro. A estratégia de bancos de leite humano do Brasil, desenvolvida há 32 anos pelo Ministério da Saúde, já atendeu, entre 2009 e 2017, cerca de 2 milhões de recém-nascidos. Só no ano passado, o volume de leite materno coletado em todo o país foi de 212 mil litros. Mas os números podem ser ainda maiores. Hoje, a doação é suficiente para cerca de 60% dos recém-nascidos internados em UTIs no Brasil. E para incentivar a doação de leite materno, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês e desses pais que anseiam em ver seus filhos saudáveis e cheios de vida. Para doar, não existe quantidade mínima. Cada ML pode fazer diferença e salvar vidas como a de Hugo, que nasceu com pouco mais de 1 quilo. Graças ao leite materno, a mãe comemora a recuperação do filho. MLzinha pequena que você acha que não é nada, é tudo, né? Porque meu filho começou com MLz. Eu me sinto muito feliz, né? Porque é uma luta para ele, né? Como se fosse uma vitória para ele também, ele está assim já fortinho. Então eu me sinto muito feliz e muito agradecida também. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri